Senhora Verônica Aragão. Verônica, eu queria que você explicasse o que é esse programa, qual o objetivo dele, o que o governo federal pretende ao lançar esse programa, né? Olha, esse programa, como você falou, é muito bem a orientação do Ministério da Saúde, né? E o objetivo principal desse monitoramento e rastreamento de contatos de pessoas que testaram positivos é justamente interromper a cadeia de vírus, né? Sim. Porque se, por exemplo, você testou positivo, aí eu foco só em você, não procuro saber quem foi com quem você teve contato, né? Às vezes é uma pessoa interdomiciliar, mas às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um vizinho, uma pessoa que você teve próximo, dois dias antes de manifestar os sintomas ou de testar positivo e até dez dias depois, que é o período que a pessoa transmite, né? Então, essas pessoas, o Ministério da Saúde viu a necessidade da gente monitorar, rastrear, para ver se quebra a gente essa cadeia, porque se a gente não cuidar dos nossos contatos, a gente não vai entrar no tempo nesse ciclo, né? Peste pelo hoje, amanhã vai testar dois, três, quatro, para ficar em contato com aqueles, né? Então, qual é o objetivo? É parar, interromper essa cadeia, isolando as pessoas que tiveram contato com aquele positivo. O serviço já começou a funcionar em Caxias? Sim, desde outubro. A gente começou isso no início de outubro, seguindo a orientação do próprio Ministério e também a orientação da Secretaria do Estado de Saúde, né? Do Estado do Maranhão, que nos passou as informações, nos passou os impressos que vão ser utilizados, né? Aí, o que acontece? A gente montou essa equipe, que ela fica, cada pessoa que testou positivo, elas recebem essa ficha, né? E a partir delas preenchem outras com o nome dos contatos, né? Então, a ligação vai ser mais ou menos assim, né? Informando que teve conhecimento do teste positivo da pessoa. Eu gostaria de saber quem são os contatos familiares ou de trabalho. Aí, a pessoa fornece o nome, o cartão surdo dessa pessoa, se não tiver o CPF. Não tenha medo, gente, que essa informação fique aqui, né? É sigilosa, não é passada para nenhum outro. Sim. Não tem perigo de ter caca, de ter alguma coisa que vai invadir para que você dê o seu CPF, que dê o seu cartão surdo. Não, não tem nenhum perigo. Isso visa realmente o bem-estar das pessoas envolvidas, porque às vezes a pessoa não está sentindo nada. O contato não sente nada, mas vai fazer um teste que está positivo. Essa é, digamos assim, uma nova estratégia que vocês estão lançando, mas ela vai contar com o apoio das UBS também, para poder realizar esse monitoramento? Sim, totalmente envolvidas, porque essa equipe aqui faz essa triagem, faz esse primeiro contato. Mas se a pessoa tiver sintomática, tiver com sintomas, aí a gente já passa esses dados para aquela unidade a que ele pertence, dependendo da rua do bairro que ele mora, e a unidade vai passar então a todo o apoio. Ok. Outra coisa importante é que os médicos, aqui mesmo no centro médico, as pessoas que estão nesse momento de isolamento, precisam de um atestado médico, porque eu sou teu contato, por exemplo, né? Mas eu não estou sentindo nada. Eu preciso estar afastado até ser provado que eu sou negativo. Entendi. Então o médico vai fornecer esse atestado médico, para a pessoa poder ficar isolada nesse período necessário, até ser provado que realmente ele não contraiu o vírus. Aí ele pode voltar a suas atividades normais, sem perigo de passar o vírus para outras pessoas. E os casos aqui que a gente vê, estão aumentados ou diminuíram? É, os casos estão em estado, a gente pode dizer, né? Diminuíram sim, que nós já tivemos um pico muito alto, né? Agora está, diminuiu, mas a gente vê sempre surgindo casos. Aí que a gente se preocupa, que quando surge um, atrás deles vão vir outros, se não houver esse monitoramento para quebrar essa cadeia. Ok. Então o importante é a gente ressaltar que a pandemia não acabou ainda, e até que venha uma vacina, as pessoas têm que se cuidar disso. Tem que usar máscara, a gente tem que lavar sempre a mão, tem que usar o álcool gelo e tem que se isolar. Se você não tem certeza que está contaminado ou não, você se isole, você não tem contato com outras pessoas, porque senão a gente vai ficar num ciclo vicioso que não acaba, né? Porque o caso disso houve. Então aceitem essa ligação, ou ligação do sardoatizado, procurem colaborar, porque isso é para o bem-estar de toda a população. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Verônica Aragão, coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Obrigado. Obrigada.